Aplitá-se. Ok. Deu para perceber que estas pessoas estão um bocadinho... ...nervosas, não é? Caprón. Merda! Ah! Estou a romper a mão! Ah! Aqui está a funcionalidade do pontapé, já. Ah! Não deu! Eu já não me lembro bem ao certo o que é que é para fazer. Eu te vou a matar. Eu acho que não é para os matar a todos. Há tipo uma cena qualquer que é para fazer. Mas eu agora não me recordo. Ok. Bora lá. Posso ir romper a pedaços? Pegue-me! Pois era isto que eu estava a comer. Um forastero! Venham venham venham! Aproximem-se todos! Ah! Detrás de ti, imbécil! Detrás de ti, imbécil! Não dá-nado! Errora... Ah! Deuido! Helтоแascina-xinharoso! Estão brava ainda... Uau! Perdece-se nem você depois deöllem! Coisa! O que? Onde é que é este? Ah, ok, ok, ok. Oh, a campana. É hora de rezar. Temos que irnos. Vamos ver este hipnotismo estranho que aconteceu aqui. Eles ouviram o sino e ficaram tipo... Zombies, literalmente zombies. E seguiram o barulho. Vejam só que eu tinha a impressão que quando eu joguei isto pela primeira vez, este ciclo de zombies não terminava. Eu pensava que a batalha era enorme, mas afinal foi muito rápido. Antigamente, quando a gente jogava as coisas, parece que nos dava a sensação que era tudo muito mais difícil. Hunnigan, eu tenho algumas boas notícias. Eu tenho confirmado o corpo de um policial. Alguma coisa aconteceu com as pessoas aqui. Leon, você precisa sair daqui. Veja uma torre e siga o caminho perto dele. Entendi. Ok, bom. O Leon fez então o report que encontrou um corpo de um officer. De um policial. Foi isto que a gente viu, não é? Quando fizemos o zoom. Estou a matar a galinha. Estava a trocar de arma a carregar no 1 e no 2. Não funciona dessa parte. E a moça disse, Leon, tu tens de sair daí e tens de encontrar uma torre e tens de seguir o trail, o caminho que está por trás dessa torre. Ok. E nós aqui reparámos de uma cena estranha. Tocou o sino e o povo entrou todo para a capela. Como se fosse a hora do jantar e vamos embora. Uma coisa assim do género. Assim? Não é bem a mesma coisa? Até que o que? Até que uma erva nem vi. Muito bom. Muito bom. Ok. Acho que não há mais nada. Em termos de zombis. Ficou tudo... Água estragada. Aqui acho que dava para... O armário está preso à parede. Não há forma do coiso. Já não me lembro então em Resident Evil é que dava para bloquear... Eu lembro-me que dava para bloquear as portas... Com os armários. Não sei se é no 5. Se calhar é no 5. É no 5 que isso acontece. Agora um Resident Evil que eu nunca joguei é o 6. Tenho bastante interesse em jogar. Talvez... Agora a gente apanhe esta onda de Resident Evil e... Passa as séries. Todas. Ou as restantes que nos falam. Quem sabe. Bom. Eu não sei quando é que este vídeo vai para o ar. Mas fiquem a saber que... Eu não tinha nenhuma série assim agora para jogar. Que me apetecesse jogar. Porque eu estou à espera do Watch Dogs para começar... A jogar. Até... Isto pode acontecer. Eu não sei. Que quando este jogo esteja no ar... Eu já tenha feito... Já tenha jogado... Ah ok. Este é que dá para empurrar. Já tenha jogado... Ou até já começar a jogar Watch Dogs. Não sei. Como os meus horários são meio estranhos. E eu não tenho muito tempo disponível para fazer... As coisas. O Nose. Quem sabe né. Onde é que isto vai para o ar. Olha. Uma coisa podes ter a certeza. Está agora no ar. Senão... Não estarias a ver. Hum. Bonito. Oh yeah. Olá vaquinha. E agora vocês perguntam. China mata a vaca? Então tu mataste a galinha. Por que não matas a vaca? Epá. Mas a vaca é diferente. Faz-me confusão matar uma vaca. Não sei porquê. A galinha tipo é um animal estúpido. Não sei. Eu sei que é... Olha. Eu não vos consigo explicar. Mas a galinha... Não consigo matar. A vaca. Vamos aqui fazer a combinação anti-venom. Anti... Esta combinação é a mesma coisa que separei. Que é tipo... Erva vermelha... Erva vermelha... Simplesmente... Aumenta a potência da erva verde. Ok. Erva vermelha usada sem nada. Não faz nada. A erva amarela é anti-venom. Ou seja, tira o veneno. Não. Ah... E este... E todas elas mostradas. É um... É tipo... É muito potente. Ok. Para além de ser potente cura se eu tiver envenenado ou assim. Eu... Eu apenas estou a mostrar elas para... Para guardar espaço aqui no meu... Inventário. Mais nada. Ok. Falta-nos então um sitio... Para subir aqui esta torre. Não. Ele não vai... Não. Não passa mais rápido. Pessoal, quero agradecer o suporte que vocês dão. Aqui aos vídeos... Oh meu Deus. Agora vocês estão. Aos vídeos do Shinoka. Ok. Mais uma vez eu... Tenho-vos a agradecer. Por estarem comigo. E... E pronto. É bom estar a jogar a fazer uma coisa que uma pessoa... Gosta e se diverte. E ter a... A companhia, não é? Está fechado e não vai abrir. Está um tipo de símbolo na porta. Sério? Não tinha reparado. Parece uma vagina. Ah... Depois ela disse a torre, não é? Não. Não é uma torre. Temos de achar um caminho alternativo. E eu recordo-me que era para aqui. Eu recordo-me que era... Ou... A gente entrou aqui. Nesta casa. Entrou. Até saltámos... Ah é por aqui. Saltámos pela janela. Like a boss. Ok. O sinal diz farm. 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 Eu às vezes tenho um blackout quando estou a jogar. Eu esqueço-me das traduções. Esqueço-me dos nomes em português. Farm é... Não é fábrica, meu. Porquê que está-me a aparecer o nome fábrica na cabeça? Que bosta. Este. Minição e este texto. Minição e este texto. Uou. Ordem de alerta. Recentemente... Espera aí. Deixa-me ler primeiro. Ok. Ah. Existe a informação que um agente dos Estados Unidos está aqui para investigar a vila. Não deixem este agente americano entrar em contacto com o prisioneiro. Neste caso deve ser a Ashway. Para aqueles que... Que ainda não estão informados. O prisioneiro está... Preso. Está... Está sob... Prisão. Atrás da farm. Que eu não consigo e ainda não achei a tradução para farm. Mano. Que estranho. Farm. Fazenda. Mas mesmo assim não é. Porque nós... O português tem uma expressão. Farm. Não sei. Ah. Nós vamos transferir o prisioneiro para um sítio mais seguro. No... No vale. Assim que estivemos preparados. O... Ah... Ok. O prisioneiro é para ficar aí. Até próxima notícia. Entretanto. Não deixem o americano chegar próximo do prisioneiro. Nós ainda não sabemos o que o americano sabe sobre a vila. Mas nós estamos a investigar. Qualquer das maneiras. Eu não acredito que esta intrusão seja apenas uma coincidência. Eu acho que há alguma... Algum... Third party é tipo... Há um grupo dos Estados Unidos que está envolvido nisto. Ok. Meus caros amigos. Estejam à alerta. É o chefe de Vitórias Mendes. Deve ser uma espécie de... Comandante general. É... Do bagulho. Vamos então para a farm. Para a fazenda. É... Não me perguntem porque. Mas estes medalhões é para partir. Eu sei que é para partir. São 15. Não sei porque. Não sei porque. Mas sei que é. Agora vamos ter aqui. E agora vamos ter aqui uma sessão de combates. Bora aí. Vem cá amigo. É resistente. O que é isso? Percebem porque é que não me apetece chegar no normal, porque está-me a apetrecer jogar o jogo descontraidamente, se eu jogar noutra coisa vou ser obrigado a jogar mais profissional e ele não me apetece ser profissional, ok mais dinheiro, depois vocês vão ver para o que é que serve o dinheiro no futuro, vamos aqui dar uma salvação marota, eu vou sempre gravar em tudo o que eu puder, porque eu sou muito madriga, já temos 32 minutos de gameplay, bacana, olha ali outro, oi enganei, olha ali outro, olha o desaparecido está a ver, bomba, ולa, na salaется, mostrando o primeiro uso de changes de friedurégica, mas a gente ainda sou muito vanável, mas a gente sempre voltou a ampl spacar tudo, ele só com bem ou mais lá, esses são quatro a um negócio these specials no know sim, aqui temos o jogador azul né mas estamos altri so a pronta, Eu estou a romper a pedaços! O que é que tu estás a usar em termos de calçado? É que isso ai tu estás com um pontapé muito forte. O gajo até arranca cabecas. Como é que é possível? Ok, estas medalhas, eu acho que se nós coccionarmos as 15 vamos apanhar qualquer coisa. Já não me recordo bem o que. Mas vai acontecer em uma cena. Ah, ok. Sobre os medalhões azuis. 7 na farm, ou seja, estão aqui 7 e 8 no cimité. Para aqueles que colecionarem 10 ou mais serão recompensados. O resto está elegível. Ou seja, nós não sabemos que tipo de recompensa é. Pronto, eu já não lembrava de facto disto. Então, está confirmado. Já apanhamos 3. 2. Eu já estou a ver. É o terceiro item. Ok. E são 8 aqui. 2. 3. 5. 7. 7. 7. 8. 8. E agora precisamos grosso. O que é isso? Ah sim, então eu acho que tenho que baixar isto... Não. Eu recordo-me que é assim, dá para apanhar isto se eu fechar primeiro... Ah, é aqui. E agora? Exato. Porque se eu fizesse de outra forma, o medalhão caía dentro da água. Este medalhão é apenas para vender. Não tem mais nenhuma função. Para nos dar pesetas, podemos comprar items. O que é isso? Como é que é, galinhas? Mais um dia de zoeira. Pensando bem... Ui, ui... Então, amigo. Mesmo no cu, mesmo no cu. É lá. Rijo. Muito rijo, rapaz. Ok? Para vender. É assim, eu devo ter passado este jogo pelo menos umas 4 vezes, como recordo. Então é normal que eu saiba assim estas coisitas. Eu sinceramente, vocês sabem, eu gosto sempre de passar os jogos em primeira mão. Para vocês também conhecerem o jogo comigo. Mas há jogos que eu não me importo de jogar duas vezes, que eu caso deste tipo de jogo. Duas, três. São os jogos que marcaram a minha infância de uma forma muito positiva. Eu tenho que deixar os medalhões todos, ok? Vocês a ver se me ajudam. Ainda está ali aquele. Ok. Vaigestão. Estou muito bem. O vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo até aqui. Nos vemos. O caminho é mesmo por aqui. Olha lá, não há dificuldade nenhuma, os medalhões estão assinalados no mapa. Ah, eu já sei como é que se vai para ali. Olha, está aqui. Há vi o outro, deixa ver. Ok. Falta apenas um. Vai, 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 vai. Ok. Ok, isto também é para vender. Tudo bem. Era só para apanhar o jarro, certo? Então temos de encontrar o outro medalhão. Vamos ver aqui a perspectiva. Vamos ver. Vamos ver aqui. 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 Vamos ver aqui.